O nome de um ser humano com a letra A Juliana falou primeiro O nome de um ser humano com a letra B Caiu já era Caiu pode ir, já era Beatriz, vai Davi O nome de um ser humano com a letra C Silvano O nome de um ser humano com a letra D Davi falou primeiro O nome de um ser humano com a letra U U U que, U que O nome de um ser humano com a letra D Davi, Davi Davi, falou primeiro Foi Silvano O nome de um ser humano com a letra M Maria Silvano O nome de um ser humano com a letra W Oito Silvano Bora, 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 bora O nome de um ser humano com a letra H Aê, 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 Aê com a H O nome de um ser humano caiu no vale Pode tirar ela, eliminada O nome de um ser humano com a letra A Alis O Amanda já falou Alis Silvano E não falou, viu, hein Não, falou só uma O nome de um ser humano com a letra J Janiela Janiela Não existe não Existe sim Vai, 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 da W O nome de um ser humano Bota a bolinha aí O nome de um ser humano com a letra J Julinha Julinha Pode ser assim, minha filha Vai Caiu já era o nome de um ser humano com a letra S Falou primeiro ela aqui, Sabri Ela falou Cecília primeiro Cecília com C É não O nome de um ser humano com a letra J Julia já falou O nome de um ser humano com a letra C Silvano Falou não O nome de um ser humano com a letra M Maria já falou Não, nada a ver Maria da Penha Tem sim, a mãe de Maciel O nome de um ser humano com a letra M Maria O nome de um ser humano com a letra B Bruno Falou primeiro Silvano O nome de um ser humano com a letra G Gabriel Gabriel, aê O nome de um ser humano com a letra F Fabrício Fabrício Eu não vi não Botou ou não botou? Botou Botou não, botou não Bota lá a bolinha de volta Isso Vai, vai, vai Olha o tempo passando O nome de um ser humano com a letra T Falou primeiro aqui ela Falou o nome dela O nome de um ser humano com a letra D Davi Débora Débora Dáví já falou E pode ser a última O nome de um ser humano com a letra Z Zebra, Zeca, Zeca Zeca, ê 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 Silvano e Davi ganhou todas as balas! Você perdeu por causa da sua amiga! Ei, Julinha, você perdeu por causa da sua amiga ali, ó!